Volta aqui no filme, volta aqui no filme, volta aqui no filme, não filmou não, só fotografou. Jornal de Olho no Lanço e o porta-voz do futebol amador e do esporte especializado aqui na cidade de Itamarandiba. O presidente Tito Recreativo faz um balanço do que foi esta grande festa da solidariedade com grandes jogos de futebol aqui no estádio municipal de Itamarandiba. É, a gente já realiza esse evento há alguns anos, aí nada mais justo do que um final de ano a gente fazer um evento desse para ajudar quem precisa. Aí esses alimentos vai para a Pai e para Malimarte e que eles fazem um bom aproveito, se Deus quiser. O treinador Levi Jocas, organizador do evento, e o balanço que você faz desta grande festa de futebol da solidariedade, Levi? É, o Recreativo é sem palavras, né? Todo ano está aí fazendo seu evento aí, convida grandes equipes para poder estar participando aí, todo mundo vem e ajuda a gente aí. E esse é mais um ano aí, onde a gente pôde arrecadar bastante alimento aí, para todo mundo de parabéns. Jornal de Olho no Lanço e o porta-voz do futebol amador e do esporte especializado em Minas Gerais. Jornal de Olhoforce